definitivos para as famílias que precisam. Vamos ver. Bom, nós estamos aqui no auditório da Universidade Newton Lins e dentro da Semana Nacional de Luta pela Moradia Digna, está acontecendo aqui ações da Defensoria Pública, ações para regularização e titularidade de imóveis. A gente vai conversar aqui com a defensora coordenadora, que é a doutora Carolina da Silva Braz, que vai dar mais detalhes para o telespectador. Doutora, como é que está acontecendo essa ação hoje aqui e quem é que pode procurar aqui esse auditório? Ótimo. Nós fizemos o atendimento ontem e hoje. Quem pode nos procurar é quem precisa regularizar o seu imóvel. Poxa, eu já moro há tantos anos, 5, 10 anos e ainda não tenho o documento do meu imóvel. O que nós estamos fazendo aqui? Identificando com uma parceria da SPF se o seu imóvel está numa área pública ou numa área privada. Sendo de uma área pública, a gente já dá entrada no pedido de regularização. Estando numa área privada, a gente já dá entrada num pedido de uso capião. Nos procurem já trazendo um documento. Qual? Comprovante de residência mais antigo e o comprovante atual. Seus documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência. Se for casado, a certidão de casamento e todos os documentos do seu cônjuge também. Caso a pessoa não tenha nenhum documento, ela também vai ser atendida? Também vai ser atendida. Ótima pergunta, porque a gente também presta uma orientação jurídica. Às vezes, olha, eu não vou dar entrada no seu processo hoje, mas eu vou lhe orientar do que você precisa, quais são os documentos que você precisa para iniciar esse procedimento. Hoje é o último dia, mas você que não conseguiu chegar a tempo, você que realmente queria resolver e não pôde, nós já estamos programando, em virtude dessa demanda tão grande que nós estamos percebendo aqui, nós já estamos programando um próximo mutirão para os próximos três meses. Olha, gente, parabéns aí à nossa querida doutora Carolina, doutor Rafael, que está no comando hoje da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E é muito interessante essas idas dos nossos defensores até a população. É a oportunidade que todo mundo tem. Você viu a quantidade de pessoas que participou desse evento? É uma demonstração como que esse tema interessa a todo mundo, sim. Porque se você tem um imóvel, se você tem a posse dele, mas não tem a titularidade dele, você não é dono, não é? Você é dono de fato, mas pode não ser dono de direito. E aí é bacana, até essa explicação que ela estava nos dizendo, em muitos momentos o seu imóvel está numa área pública, numa terra da União, numa terra do Estado, numa terra do município. E aí o trabalho que o defensor tem é um... Se você, de repente, chegou, entrou numa área privada, numa área particular, mas é importante lembrar que se os cinco primeiros anos o dono daquele local não foi a uma delegacia, não fez um registro, uma queixa, não reclamou contra você, você pode, depois de dez anos, e tem o uso capito, como chama, o uso capião dos cinco anos, que tem outras regras. Então, isso tudo é muito importante quando a população recebe essas informações, quando a população tem esse serviço a seu favor. Então, meus queridos defensores públicos do Amazonas, parabéns! Trabalho bacana, trabalho maravilhoso, como é o trabalho que a Defensoria Pública realiza aqui no nosso Estado do Amazonas e em todo o Estado brasileiro. Vamos dar uma voltinha no WhatsApp? Lembrando que o nosso WhatsApp é o 99-373-7730. Está na tela da Band já? Está na tela da Band. Olha só, Janilso... Janilso... Não, Janilso Lima. Santa Etelvina, nosso querido bairro Santa Etelvina. Conceição, manda um alô para mim, que estou atrás de emprego, de cobrador de ônibus. Olha aí, o Janilso mandou, inclusive, o número dele, vou dar, né? Já está na tela da Band, vamos falar aí. 99-608-2794. 99-608-2794. Aí, se você estiver interessado, é só dar uma ligada aí para o Janilso. Janilso, obrigada pela sua participação, tá? Janilso, não sei porque eu não estou falando certo o nome do Janilso. Janilso, agora sim, beijo para você. Obrigada aí pela sua participação no nosso programa, tá? A gente vai para o intervalo comercial. Gente, vem cá. Deixa eu... Já, já, quero dar um recado para você, mas eu quero antecipar esse recado que é maravilhoso. Você sabe que durante anos aqui no Camila 13, nós tivemos a honra, eu e minha irmã Socorro, de falar da nossa CITILAR, né? Agora tem uma grande novidade da CITILAR, uma grande parceria que eu conto para você após o intervalo comercial. Já estamos de volta com o nosso Camila 13. E agora, quero mandar aqui um abraço também para o Distrito Industrial, as empresas, as indústrias que estão aí, nesse horário que muita gente ainda está almoçando. O pessoal fica ligado aqui na tela da Band, a gente fica muito feliz mesmo através aqui do nosso programa, tá? A gente vai fazer agora um giro comunitário e tem muita gente fazendo questionamento sobre o trabalho que a Defensoria está realizando. Bacana? A gente já, já vai falar sobre isso, mas vamos fazer um giro comunitário agora para o nosso querido bairro de Petrópolis, pertinho aqui da nossa televisão, pertinho aqui do Aleixo, o bairro de Petrópolis. E a gente já aciona o repórter Ademildo José para fazer esse giro através aqui da nossa Band. O programa da nossa gente foi acionado pelos moradores aqui da Rua 1 do bairro Petrópolis, que está localizado na zona centro-sul da capital do estado. Bem, estes buracos que estão aqui estão tirando a paz dos moradores desta área. Não só dos moradores, mas de quem passa por aqui e principalmente vendedores e os pedestres. Os moradores, por exemplo, não aguentam mais conviver com os buracos, uma vez que quando chove, os carros passam por aqui, a lama que está armazenada dentro dos buracos, chega a invadir a residência delas. Senhor Raimundo, como é que é conviver com esse buraco na frente da sua casa? Que cartão postal é esse? É um cartão postal amazonense. Mas isso aí é uma vergonha, minha carta ali, ó. Ó, bota lá. Tava nova. Agora tá com tinta, tava com tinta nova, mas agora tá assim. Essa buraqueira doida é água, é lama, é tudo. E quando chove, essa lixarada que vem, fica tudo por aqui, é horrível. E é tanta sujeira, é mau cheiro, é tudo. Vocês pagam seus impostos e não tem nada? A gente não pode mais ficar na frente da casa porque a gente toma banho de lama. Direto, é de manhã, de tarde, de noite, não tem hora. É o cano, tudo quebrado. Tudo cheio de buraco, já tá demais, já. E aí já faz o quê? Um ano, bem dizer. E a gente bate foto, manda, manda. Não tem resposta nenhuma? Não tem resposta. Tem carros que passam em alta velocidade aqui, melas, crianças que vão pro colégio, na ida e na volta, fica complicado, né? Você passa por aqui com frequência? Diariamente. E esses buracos? Péssimo. Tá pior, daí tá pior. Como quebra o enrolamento do carro? Agora, foi 1.300 a última vez agora. E quem pagou prejuízo? Eu. Tá horrível aqui, viu? A gente faz a reclamação, mas o pessoal não vem. Olha, o Júnior, ele mora nessa residência aqui, está revoltado também, porque não é só os buracos. A questão também da escuridão à noite. Tem momento que as luminárias não ficam acesas, outras estão queimadas e dificulta também o vai e vem das pessoas que moram aqui. Isso é difícil, né? A onda de assalto que tá acontecendo na cidade, né? Em resposta aos moradores da Rua 1 do bairro Petrópolis, nós viemos até o distrito responsável pela área. E nós conversamos agora há pouco com o Heber, que é o chefe de núcleo aqui dessa região. E ele nos confirmou que vai estar resolvido o problema num prazo de 30 dias, até porque a Rua 1 já está incluída na programação de tapa-buracos. Então foi essa a resposta do setor competente para os moradores aqui do bairro Petrópolis, precisamente da Rua 1. As imagens são de André Luiz e a reportagem de Ademilton José para o programa da nossa agente, o Câmera 13. Obrigada, Ademilton, pelas informações, os moradores que participaram também, como os condutores de veículos que participaram no caso desta reportagem. Olha, gente, a gente sempre tá falando aqui a campanha da fraternidade de 2016. Aí você, mas Conceição, o que que isso tem a ver com os buracos da minha rua? Tem tudo a ver, porque a própria campanha da fraternidade desse ano traz uma campanha ecumênica, portanto, de várias igrejas, de várias religiões, para tratar justamente do saneamento básico, porque essa imagem que você está vendo não só causa um problema para quem vai transitar pela rua de veículo, mas causa um problema de saúde pública também, causa um problema de economia para as pessoas. E quando se traz num tema da fraternidade, esse chamamento, essa observação de que saneamento básico, todo investimento que nele é feito, você tem pessoas mais saudáveis, pessoas sem tanto estresse, porque o dia a dia nos traz muito estresse, é justamente para alertar a importância que tem o investimento em saneamento básico, colocar asfalto decente para que as pessoas passem, colocar aí ruas com calçadas, com a infraestrutura que é tão necessária. Isso melhora a qualidade da saúde pública, não só melhora a infraestrutura do asfalto, mas melhora a saúde das pessoas. E a gente espera, e se Deus quiser, daqui a 20 dias, a gente volta lá para trazer o resultado por parte da Prefeitura, com relação já à solução desse problema que está sendo demandado aqui através do programa, mas a demanda é da comunidade, a demanda são das pessoas que moram ali nestas ruas que foram mostradas aqui através do Cameratriz. A gente recebeu agora um WhatsApp lá dos nossos queridos moradores de Santo Antônio, do bairro de Santo Antônio, dizendo, Conceição, você falou agora sobre a Defensoria Pública, bacana esse trabalho, mas eu mesmo estou tentando falar com os nossos defensores, não estou conseguindo uma resposta. Penso que esse morador que passa o WhatsApp, deva estar vivendo a mesma situação em relação ao imóvel, não é, que ele vive com a sua família. E aí a gente está passando aqui para você, meu querido telespectador, que está pedindo aí esse contato com a Defensoria. Esse é o número 129, Disque Defensoria. Não sei se vocês lembram, mas o Dr. Rafael, que é o novo defensor-geral, esteve conosco aqui, falou justamente desse novo serviço. O Amazonas não estava dentro do 129, há pouco ele passou a ser incluído nesse serviço. É um serviço nacional, serviço importante, porque você vai ligar, vai dizer o seu problema, vai receber o dia que você deve procurar os defensores para resolver a sua situação. Então, a gente espera que seja muito bem utilizado esse número pelos nossos moradores, pelas pessoas, mas, acima de tudo, que esse número 129 possa resolver a situação das pessoas através dos questionamentos que estão sendo feitos. A gente vai mandar, vai continuar aqui no WhatsApp? Lucinha da Silva, Cidade Nova, nosso querido Cidade Nova, bairro de Cidade Nova, aí na Zona Norte de Manaus. Conceição, manda um beijo para a minha filha Jéssica. Jéssica, um beijo para você, um beijo para a sua mãe também, que é a Lucinha, acompanhando aqui o nosso programa. A gente fica muito feliz. Ah, e deixa eu lembrar também que o Facebook do nosso programa está à sua inteira disposição. A gente tem recebido muita gente através do nosso Facebook. Muito bacana, né? A gente utilizar as redes sociais, a nosso serviço, utilizando sempre muito bem. Esse é um instrumento importante demais, quando bem utilizado, é um grande instrumento nas nossas mãos. Certamente. Facebook.com.br Programa Câmera 13. Você entra lá, conversa aqui com a nossa produção. A gente vai agora fazer mais uma reportagem para você trazer mais uma reportagem agora com relação à vigilância sanitária aqui na cidade de Manaus, uma fiscalização que está sendo realizada nas praças aqui do nosso município. A exemplo da Copa do Mundo, Manaus está se preparando para receber alguns jogos do Rio 2016. As Olimpíadas vêm aí. E é claro que muita gente deverá também conhecer o nosso querido Amazonas, a Arena da Amazônia. E o visitante deve estar muito preparado. Bom, e falando um pouco sobre isso, é claro que a Visa Manaus está se preparando também para orientar todos os nossos amigos amazonenses, consumidores, com relação à ação educativa de vigilância sanitária. E para falar mais sobre esse assunto, eu sou aqui ao lado da Nilza Negredos, que é gerente de produtos da Visa Manaus. A primeira praça de alimentação que está sendo visitada é aqui, a praça do Parque das Laranjeiras, localizada exatamente aqui no coração da cidade de Manaus, na zona centro-sul. Esse trabalho, Nilza, deve continuar? Com certeza. Esse trabalho é o nosso primeiro trabalho, mas nós vamos dar continuidade nas outras praças. E qual é o objetivo principal dessa ação? O objetivo principal é mais para orientar na parte orientativa e educativa, para que as pessoas tomam cuidado, tenham cuidado na hora de estar se alimentando, na hora de estar consumindo um alimento, para ver se é um alimento seguro. Essa fiscalização nós já estamos fazendo em outros estabelecimentos. Além da praça, nós já iniciamos um trabalho em restaurantes, em alguns hotéis. Agora, o que é legal nisso é que a população está aceitando a presença de todos vocês, no recebimento dos foldres, orientação de cada membro do órgão, isso é super legal, né? Isso é muito bom. A gente vê que as pessoas, elas elogiam, né? É por aí que a vigilância sanitária tem que fazer mesmo esse trabalho de orientação, de educação. O povo, ele precisa estar por dentro das normas da vigilância sanitária. Legal, Nilza. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa da Nossa Gente. Esse é um trabalho de suma importância que a cidade de Manaus está recebendo. As imagens são de André Luiz e a reportagem de Ademilton José para o programa da Nossa Gente, o Câmera 13. Obrigada, Ademilton, pelas informações. Olha, eu quero cumprimentar as pessoas que estão recebendo muito...